Pra te amar Num sonho de luz Sem solidão Foi minha maior missão Alguém Certo de ser Um homem feliz Eu te amei Como jamais senti por alguém assim Amor eu senti Amor eu senti Senti E ainda sinto Mas a minha lágrima o vento seca A minha voz o peito se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Você pra mim Vai trazer Vai trazer Mas a minha lágrima o vento seca A minha voz o peito se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão Não foi em vão Não foi em vão Não foi em vão